Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e Max Verstappen vence o grande prêmio do Canadá, foi perseguido no final da corrida pelo Carlos Sainz, mas deu Red Bull e vamos falar sobre isso exatamente agora. Começando pelo seguinte, antes do safety car causado pelo Tsunoda, a corrida estava bem morninha, eu acredito que você vai concordar comigo nesse aspecto. Estava um pouquinho sem graça, algumas poucas trocas de posições, trenzinho de DRS, uma ou outra tática um pouco diferente por conta do safety car virtual que tinha acontecido, o abandono do Pérez, o abandono do Schumacher, mas uma corrida bem morna, bem paradinha, sem grandes acontecimentos, sem grandes momentos e tudo se encaminhava para uma vitória até que tranquila do Verstappen, apesar da estratégia Ferrari e Red Bull estarem ali bem pau a pau, poderia ter uma briguinha ali no fim sim, mas no geral o Verstappen estava com a corrida na mão e o cenário da corrida era bem morno, até que veio o safety car do Tsunoda. Aí a história da corrida muda, porque você tem um safety car que junta o pelotão, ao contrário do virtual safety car, ele consegue juntar todo mundo e dar a oportunidade para os pilotos que estão com pneus mais novos de conseguir alguma ultrapassagem, ter alguma batalha, desembolar o pelotão, que é uma coisa que precisava acontecer para os carros fortes que estavam mais atrás e com isso ter uma corrida um pouco mais animada. Foi justamente o que aconteceu, do safety car para frente a corrida ficou melhor, o Tsunoda bate na saída do box, uma batida até um pouco estranha e aí gera o safety car que junta todo mundo e nós temos uma disputa bem legal com o Sainz com o pneu cerca de seis voltas mais novo que o do Verstappen. Alguns falando que o Sainz poderia ter ido com o pneu médio, eu não sei se o médio ia aguentar o desgaste, porque estava tendo um desgaste bem alto nesse grande prêmio do Canadá e ó que é a gama mais dura da Pirelli, que foi colocada para os pilotos, mas no geral foi uma disputa bem legal de ver. Eu quero começar então pontuando alguns detalhes antes da gente chegar nessa briga final e eu vou fazer tudo em um vídeo só, porque a corrida não gerou conteúdo suficiente para fazer dois vídeos como eu queria fazer para a gente poder separar melhor os assuntos. Mas vamos lá, Pérez, Schumacher e Tsunoda abandonaram, o Pérez aparentemente um problema de transmissão, não foi com o motor em si o problema, Schumacher ainda temos que ver se foi o motor Ferrari, porque se foi aí é mais um problema para a Ferrari, Tsunoda foi a batida como citei agora há pouco, os três carros que não completaram a corrida. Magnussen, largou bem, estava fazendo uma boa prova, mas bem no início o Zen ali tocou com o Hamilton, ficou com a asa variada, teve que parar nos boxes e desde então a corrida dele foi um deserto total, ele ficou lá atrás, tanto é que foi o último, se a gente considerar a tabela dos que concluíram. Latifi também, corrida tenebrosa. Norris, muito mal a corrida inteira, a McLaren sem ritmo algum. Gasly, mesma coisa, sumido, praticamente não apareceu na corrida, quando apareceu foi para uns dois segundos ali, nada demais, corrida bem fraca. Albon, em determinado momento conseguiu segurar o pelotão, fez uma corrida até interessante, ficou em décimo terceiro, a gente sabe que não dá para esperar muita coisa da Williams, mas uma corrida também, vamos dizer, normal, nada além daquilo que já é esperado. Vettel, recuperou algumas posições, chegou a figurar nos pontos, teve um desempenho um pouco melhor do que no Qualy, reclamou bastante do carro ao longo da corrida e tal, mas no final das contas, décimo segundo lugar não é o que ele esperava. Ricardo, também não foi lá essas coisas, a McLaren, como disse, não estava com um ritmo muito bom para essa pista, aparentemente a McLaren não anda bem em traçado de alta velocidade, não terminou nos pontos, um final de semana muito fraco para a McLaren no geral. agora chegamos nos dez primeiros, que é onde eu vou começar a falar um pouquinho mais detalhado. Stroll, fez uma corrida muito boa, largou atrás do Vettel, conseguiu segurar o pelotão por muito tempo no primeiro instinte e conseguiu terminar nos pontos. Bela corrida em casa do Stroll, acho que foi um dos pouquíssimos que a estratégia de parar bem depois de todo mundo deu certo. Depois da volta 40 que ele foi parar, fez apenas uma parada, acredito que foi a exceção à regra junto com o Leclerc, mas já já a gente chega no Leclerc. Então o Stroll, belo resultado para ele. Joe e Bottas, Alfa Romeo conseguiu pontos num traçado que a princípio não era para eles conseguirem andar bem. Então parabéns para Alfa Romeo, o Joe foi bem durante a corrida, ficou preso atrás do Stroll durante um bom tempo, mas foi muito bem o Joe também, mostrou a que veio, Bottas andou bem, oitavo e nono lugar, muito bom para Alfa Romeo. Alpine, Ocon em sexto, Alonso em sétimo. Para o Ocon foi uma boa corrida, para o Alonso não. O Alonso teve uma estratégia que ninguém entendeu muito bem de não aproveitar as duas vezes que o Virtual Safety Car foi colocado, talvez ele estivesse um pouco longe dos pits, é uma possibilidade, mas isso prejudicou demais a corrida do Alonso, ficou muito para trás, perdeu o terreno para os demais e ainda no final da corrida teve um probleminha no motor que fez com que ele perdesse velocidade de reta. Terminar em sétimo foi até bom e um sexto e um sétimo lugar para a Alpine não é de todo ruim. Na verdade, é o que se espera da Alpine e ela pode ficar satisfeita, mas como conseguiu um segundo lugar com o Alonso no quali, obviamente sai com aquela sensação de que poderia ter tido mais. Aí nós vamos entrar no seguinte, a corrida da Mercedes, Hamilton em terceiro, Russell em quarto, capitalizaram em cima do abandono do Pérez e da corrida de recuperação do Leclerc, é justamente o que se espera da Mercedes. Só que o ponto aqui da Mercedes é que conseguiram um desenvolvimento entre sexta e domingo muito forte. O carro da Mercedes na corrida estava muito melhor do que na sexta-feira. É um bom sinal para a Mercedes, não sei se vão conseguir manter isso para as próximas pistas, mas é encorajador. O carro estava quicando menos, o carro estava conseguindo acompanhar melhor o ritmo dos outros do meio do pelotão e principalmente da frente. Então foi um resultado justo, o Hamilton acaba com o terceiro lugar, o Russell mais uma vez no top 5, uma constância absurda. Acredito que a Mercedes está capitalizando muito bem quando as duas rivais principais não conseguem marcar o máximo de pontos. Então a Mercedes está aproveitando. Boa corrida, fiquem de olho, porque a Mercedes apresentou um final de semana empolgante para o torcedor deles e para quem quer mais disputa na Fórmula 1, talvez seja o início, eu estou falando de início, talvez algo mais para o ano que vem, de uma Mercedes voltando ali para brigar. Leclerc, corrida de recuperação, ficou muito tempo preso no pelotão em um determinado momento, não conseguia fazer a ultrapassagem no Ocon, mas o Safety Car ajudou bastante o Leclerc. Ele conseguiu fazer uma parada, assim como o Stroll, terminou em quinto, minimizou danos, mas é claro que no campeonato ainda está muito atrás. Leclerc está sofrendo com a confiabilidade da Ferrari, vamos ver mais para frente como as coisas vão acontecer. O Sainz fez o que pôde, não é um piloto genial, mas fez o que pôde, é um bom piloto, não conseguiu passar o Verstappen, fez a pressão ali no final da corrida, só que o Verstappen está em um nível acima e além de ter um carro muito rápido de reta, sabia exatamente como sair do Herpin para o Sainz não passar. O Sainz tinha o DRS, mas não conseguia desenvolver para uma ultrapassagem. A corrida do Verstappen foi limpíssima, não cometeu erros, foi excelente na defesa, muito bem na largada, foi perfeito, final de semana perfeito para o Verstappen que estava muito rápido desde o TL1, o que quebra a sina desse ano, de que quem liderava o TL1 não vencia a corrida. O Verstappen consegue essa vitória que é muito importante, agora ele está, se eu não me engano, 46 pontos à frente do segundo colocado, uma corrida muito limpa, muito forte do Verstappen enquanto o Sainz fez o que pôde, mais uma vez bateu na trave, não tinha muito o que fazer contra um Verstappen muito forte e uma Red Bull muito forte também, é um conjunto que vai ser complicado de bater se a Ferrari continuar errando e continuar tendo problema de confiabilidade. No geral, o que deu a graça foi essa briga no finalzinho, porque o GP mesmo foi bem morno e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Muita gente estava pedindo para botar a parte de membros, eu botei agora, se você for membro a gente vai começar a fazer em tempo real lá no Discord batendo um papo durante as corridas, você pode entrar lá, enfim, está aí os benefícios, você pode olhar tranquilamente, beleza? É isso, deixe a sua opinião, um grande abraço, valeu e falou!